É gente, a Zumba é a febre do verão. Olha por aí como é que tá lotada aqui em Guaba. Agora eu vou tentar fazer. Vocês querem ver? Nunca fiz aí, vai ser a primeira aula que eu vou fazer agora. Então se você não consegue fazer, pode ver que eu vou conseguir. Vamos ver, vamos acompanhar isso. Grava aí, Simone, pra se você não pegar alguma coisa. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Então, viu? Consegui. Então você também consegue. Pode vir. A Zumba é aqui, ó. Vim lá, ó. Toda terça e quinta, de cinco e meia às seis e meia. Pode vir.